Amor, amor Não é preciso nem falar E o que poderia eu dizer Há certas coisas, meu amor Que a gente tem que sentir no ar Ouve o meu violão Parece estar chamando Amor, amor Olha, vem pra mim Procura entender Amor, amor Não é preciso nem falar E o que poderia eu dizer Há certas coisas, meu amor Que a gente tem que sentir no ar Ouve o meu violão Parece estar chamando Amor, amor Ouve o meu violão Parece estar chamando Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor A CIDADE NO BRASIL